E a Advocacia-Geral da União também desenvolve um sistema para facilitar a aplicação da Lei de Acesso à Informação. Na Advocacia-Geral da União, órgão que presta a assessoria jurídica ao Poder Executivo e que representa judicialmente os três poderes, o cidadão pode fazer consultas por telefone, mas se quiser ir à Advocacia-Geral vai ser atendido logo na recepção e no caso de precisar de um computador, pode utilizar o que a AGU disponibilizou especialmente para isso. Hoje, a Advocacia-Geral organizou um seminário com o objetivo de preparar os servidores para atender os cidadãos. O evento também serviu para apresentar experiências de outros órgãos na criação dos serviços de informação à população. Com esse processo de implementação da Lei de Acesso, o que a ouvidoria propôs para esses nove órgãos, cujas ouvidorias estão à frente do processo de implementação da lei, foi uma consultoria. e um trabalho conjunto de troca de informações entre as ouvidorias, entre os órgãos, para que a implementação se dê de uma melhor forma em todos esses órgãos.